Olá, o programa Justiça nas Ruas está no ar e hoje nós vamos debater um tema de muita relevância para todo cidadão, saúde pública e saúde privada. Para isso trouxemos até o estúdio o representante do Tribunal de Justiça, juiz Jorge Henrique Vale dos Santos e também o procurador de Justiça, José Adalberto Dazi. Eu vou começar com o doutor José Adalberto Dazi perguntando o que é direito à saúde, doutor? Então, esse dever do Estado implica a obrigação dos governos em suas diversas esferas, União, Estado, Município e Distrito Federal, mas também a obrigação dos cidadãos de terem hábitos saudáveis. Por exemplo, nós temos de repensar no Brasil a questão do tabaco, da bebida alcoólica, da insolação, da poluição sonora, dos acidentes de trânsito, do crime, da alimentação inadequada, a utilização excessiva de sal, por exemplo, porque tudo isso cria demanda desnecessária em cima do sistema único de saúde. E se nós não mudarmos isso coletivamente pensando, a gente pode implodir o sistema, porque ele foi planejado para o adoecimento natural. Agora eu vou pegar um gancho no que o doutor Dazi nos falou com o doutor Jorge Henrique Vale dos Santos, representante do Tribunal de Justiça. Doutor, nessa linha aí, a liberação, a diminuição do IPI para motos também pode ser um agravante, já que em Tote aí os hospitais de acidentados, né? Ah, com certeza. Os acidentes automóveis com motocicletas, eles são um agravante e tem aumentado, tem enchido os hospitais, principalmente na área de traumas. E isso também vai refletir na superlotação dos leitos. A gente está falando aí, né, doutor Dazi, de uma democratização da economia que leva, que gera aí uma série de doenças que não estavam nem previstas, né? Inclusive levando aí a uma judicialização da saúde. Ou seja, o cidadão para conseguir medicamento, para conseguir leito ou tratamento de alta complexidade, acaba tendo que recorrer à justiça e aumentando ainda mais a carga de juízes e promotores aí que precisam avaliar todo esse sistema. Como é que o senhor avalia isso? O Sistema Único de Saúde, ele ainda é muito jovem, né? É um sistema de acesso universal, onde não se indaga nada para o atendimento, né? É, precisou, o Sistema Único de Saúde tem de atender, ele é muito jovem, nós estamos aprendendo. Tanto que a construção do Sistema Único de Saúde, né, ele depende da participação de todos, né, da participação da comunidade. Então, nós estamos aprendendo. Agora, existe um planejamento no Sistema Único de Saúde. Por exemplo, todas as necessidades de saúde, eles precisam estar previstas no Plano Nacional de Saúde, no Plano Estadual de Saúde, no Plano Municipal de Saúde, que é elaborado de quatro em quatro anos. Por exemplo, a partir de janeiro de 2013, os municípios iniciam a elaboração, através da Secretaria de Saúde, né, do Plano Municipal de Saúde 2014 a 2017. É um grande momento para o Brasil, né, colocar as necessidades de saúde da população, né, nesse plano. É como se fosse um orçamento participativo da saúde. É, então, nós temos uns momentos próprios para esse planejamento. Um fórum de discussão, né? E veja só, né, um plano de saúde, para ele ser depois executado pelo Secretário de Saúde, ele tem de ter a aprovação do Conselho de Saúde. E o Conselho de Saúde delibera a política de saúde. 50% dos representantes de um Conselho de Saúde é de representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde. Então, pelo que o doutor José Adalberto Daz está colocando para a gente, participação popular é fundamental. Aí eu vou recuperar uma ação da CESAM, que é a implantação aí do sistema sanitário, do esgotamento sanitário, tratamento do esgotamento sanitário, né, que é uma ação que leva, que gera mais saúde. O cidadão é obrigado a fazer a ligação às redes de saúde, às redes coletoras, desculpa? É dever de todo cidadão zelar pela saúde, tanto a particular como de cada um de nós, como a pública. E isso é um direito coletivo. O cidadão, ele deve se integrar nesse sistema e ele tem que fazer a sua parte. Ou seja, é muito importante ele se integrar no esgotamento de sua residência para que a gente tenha um saneamento melhor e uma qualidade de vida melhor. Pois, caso contrário, isso vai gerar o quê? Doenças epidemiológicas, entre outras, né? Com reflexo até no turismo, né? Já que praia poluída é sinal de afastamento do turista. Doutor, eu gostaria de recuperar a questão da judicialização da saúde. Hoje, são muitas ações no Ministério Público em relação à garantia desse remédio, desse leito de alta complexidade? Não, olha só, em relação ao medicamento, né, o chamado componente especializado, que são os medicamentos mais caros, antigamente eram conhecidos como medicamentos excepcionais, o Estado de Espírito Santo é um exemplo. Por exemplo, ele, a partir de 2005, ele tem uma relação estadual de medicamentos do componente especializado, hoje com 182 fármacos, né, e ele publica toda sexta-feira o índice de cobertura desses medicamentos nas farmácias regionais e estaduais. E nós, no Ministério Público, por exemplo, acompanhamos, e quando esse índice, ele atinge a menos de 98% de cobertura, a gente começa a agir extrajudicialmente e, se necessário, até judicialmente. Mas, até hoje, nós não tivemos essa necessidade. Agora, quando as prescrições ocorrem fora das relações oficiais, né, por exemplo, dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde e da relação oficial do Estado, que tem o nome de REMEME, eu falo do componente especializado. Aí começam as judicializações. Agora, nós temos uma lei de 2011, que ela determina a dispensação de medicamentos pelo SUS, de medicamentos que façam parte das relações oficiais, né. Agora, nós pensamos da seguinte maneira, essa norma, ela não veio para restringir direitos previstos na Constituição Federal, por exemplo, o atendimento integral, mas para organizar os serviços, né. Mas, quando um profissional de saúde prescreve um medicamento fora das relações oficiais, eu penso que ele deva justificar, inclusive apresentando, se for possível, as evidências científicas. Doutor Jorge, em relação, continuando nesse assunto, em relação aos leitos, né. Eu estou com um familiar, um parente adoentado, precisando de um leito, de uma internação e eu não consigo. Um dos caminhos é pedir isso judicialmente? Essa demanda de leito, a gente pode resolver isso administrativamente. Mas, em razão da superlotação, diversas pessoas que não têm esse direito constitucional garantido, eles judicializam essas pretensões. E como é que se dá isso? O sujeito procura a defensoria pública, como é que ele busca esse acesso via judicial, já que ele não conseguiu lá no hospital? Ele vai ou à defensoria pública, ou procura um advogado, para poder ajuizar uma ação para garantir esse direito. Agora, tem que, porque é uma questão matemática, tem que saber se existe o leito, porque esses leitos são limitados também na região. Então é preciso investir na ampliação da rede, né. A cada momento, a cada ano, o governador Renato Casagrande costuma dizer que o investimento de um real na construção de um hospital demanda dois reais na manutenção desse hospital, ou seja, se você investe cem milhões, você tem que ter duzentos milhões todos os anos para manter esse hospital. Ou seja, também não é uma estrutura fácil de ser mantida, né. Não, não é não. A construção de um hospital demanda anos, né. Agora, é obrigação do poder público ele fazer o planejamento, né. Ministério da Saúde, o planejamento nacional, o estado, o planejamento estadual e o município, o planejamento municipal. E o planejamento na saúde, o sistema de saúde, ele é ascendente, ele parte das necessidades do município, né. Então, isso aí tem que ser enfrentado. Nós temos sim carências de leitos clínicos e de UTI aqui no estado do Espírito Santo. Mas eu sei que a Secretaria Estadual de Saúde vem enfrentando isso. Tem seu já levantamento feito, mas passa por um processo complexo, que termina com a aprovação do Ministério da Saúde. Inclusive, com publicação de portaria, aprovando, né, esses leitos clínicos e esses leitos de UTI, porque o financiamento é tripartite, né. Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde. E, conforme o caso também, o Fundo Municipal de Saúde. Doutor, pegando outro gancho aí do doutor Dazes. Se está na lei e eu estou ali precisando, eu preciso ver esse direito sendo reconhecido. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas uma coisa é o que está na lei, né, no mundo ideal. E outra coisa é o real. Muita coisa o legislador coloca, principalmente com relação ao direito de saúde, que é um direito social fundamental, um direito público subjetivo de todo cidadão brasileiro. Mas a realidade, como eu disse antes, ela é um pouco distante do ideal do legislador. A gente vê várias ações positivas, proativas, do governo do Estado, do Ministério da Saúde, inclusive das secretarias municipais. Mas quando o cidadão vê o seu direito não ser efetivado, aí sim ele vai buscar o quê? Vai buscar o advogado, vai buscar o defensor público, vai muitas vezes ao Ministério Público para assegurar esse direito universal. É um momento de dor, né, doutor? A gente está lidando com a saúde do cidadão. E aí entra um fator emocional e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na análise desses casos, para dar uma resposta, para minimizar a dor do cidadão. Muda saídas é comprar leitos, né, ter à disposição leitos em unidades particulares. Isso vem sendo muito utilizado no Estado, doutor? Quando o poder público, né, o Estado brasileiro, ele não dá conta, né, daquilo, da sua obrigação, através da rede pública, ele pode comprar, sim, da rede privada. Tanto que a Constituição Federal diz, o artigo 199, parágrafo 1º, que a gente usa isso toda hora aí, acaba sabendo que a rede privada pode participar, né, na prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde, de forma complementar, mediante contrato ou convênio. Então, o poder público, né, o SUS, né, ele pode, sim, comprar da rede privada. Só que, às vezes, nem a rede privada tem aquele leito, né, que o cidadão precisa. Mas, se não consegue aqui dentro do Estado, ele pode comprar fora do Estado também, né. Agora, a judicialização, né, dentro do Estado democrático e de direito é uma coisa muito positiva, né. O cidadão não pode ficar desamparado. Então, quando ele recorre à justiça, quando administrativamente ele não consegue aquele serviço que ele precisa, isso aí é uma coisa muito positiva dentro do Estado democrático e de direito, né. E eu parabenizo o Poder Judiciário, né, que, com muito equilíbrio, ele vem tratando dessas questões em todo o país, né. Então, quando a gente recorre à justiça, é porque não esteja o atendimento na esfera administrativa. Continuando com o senhor, doutor Dazi, se o paciente vier a óbito, a família, ela pode ingressar na justiça pedindo uma indenização por conta disso, por falta da oferta de leitos? Aí, eu acho que tem que ser examinado caso por caso, de maneira pontual, né, com a investigação das causas, né. Então, em tese, sim, ele pode. É possível, então, o senhor concorda com o doutor Dazi, doutor Jorge? Eu concordo com o doutor Dazi, porque vai ter que analisar caso a caso. E, nesse caso, se comprovado que houve omissão do Estado em garantir esse direito, aí o cidadão deve acionar os meios legais cabíveis, procurar um advogado ou um defensor público para garantir esse direito. Ok. O programa Justiça nas Ruas vai fazer uma pausa, é um minuto só. A gente está conversando com o doutor José Adalberto Dazi e também com o juiz Jorge Henrique Vale dos Santos sobre saúde, seja ela pública ou privada. É um minutinho só. As margens do Rio Formate nasceu a cidade de Viana. Se precisar da Justiça, procure o Fórum Desembargador Oliva Alpimentel, Rua Major Domingos Vicente, número 70, Centro. Telefone 3255-9100. Olá, o programa Justiça nas Ruas está de volta. Nós estamos debatendo saúde pública e privada, um tema de extrema importância para todo cidadão. Para isso, trouxemos até o estúdio, o juiz Jorge Henrique Vale dos Santos e o procurador de Justiça José Adalberto Dazi. E o tema, ele é tão relevante, tão importante, que foi feita uma audiência pública no Tribunal de Justiça para debater esse assunto. Eu começo perguntando ao doutor Jorge Henrique Vale dos Santos, ele que é representante do Tribunal de Justiça, justamente sobre essa audiência. O que foi debatido lá, doutor? Essa audiência pública, ela surgiu da necessidade de instruir um processo em que o Ministério Público ajuizou contra o Estado, e ele é relativo à superlotação de leitos no Estado do Espírito Santo. Então, eu, como juiz condutor da causa, entendi por bem realizar uma audiência pública para ouvir a sociedade civil organizada, os sindicatos, os representantes de classe, os cientistas, os médicos, para buscar subsídios sobre uma temática tão complexa. Dentro do tema que o senhor abriu o programa no primeiro bloco, justamente, ouvir todo mundo. Ou seja, é isso mesmo, é ter uma parceria entre todos os poderes e a sociedade civil organizada, através dos conselhos, das comissões, para que se encontrem soluções a serem aplicadas. É uma diretriz constitucional do SUS, a participação da comunidade na construção do Sistema Único de Saúde. Então, essa audiência pública, realizada pelo Poder Judiciário, em relação a esse tema colocado pelo doutor Jorge, é de uma grande valia, porque está colocando em prática a mesa, a inteligência da Constituição Federal. Eu acho que o SUS só será construído, ele só será ampliado, ele só evoluirá através da participação de todos. Então, por isso, o nosso elogio a essa iniciativa do Poder Judiciário. Doutor Jorge, nos Estados Unidos, temos que ter como referência, já que é uma grande nação, a saúde é essencialmente privada. Não existe saúde pública a menos que você esteja trabalhando e tenha um seguro de saúde que é pago pela empresa e um tanto subsidiado pelo Estado. É um modelo que poderia ser implantado aqui, na opinião do senhor, contrapondo com o SUS? Veja bem, a saúde é um direito de todos, é consagrado na Constituição, tem alguns princípios, ela é universal, ela deve integrar, ela é integrativa e deve ser gratuita. Porém, como bem colocado pelo doutor Dase, existe no parágrafo primeiro do artigo 199, a possibilidade de a iniciativa privada, mas de forma complementar. Eu entendo que quando o Estado não dá conta, é possível que a iniciativa privada ocupe esse espaço para garantir esse direito. Entretanto, entendo eu que é melhor para o cidadão que o Estado planeje e evite investimentos maciços da área privada, que se desloque recursos públicos para a área privada, já que é um direito social e é dever do Estado. O Estado deve esse direito a todo cidadão brasileiro. Você concorda, doutor Dase, que esses investimentos também precisam ser feitos em parceria com a iniciativa privada? Olha, o SUS, há possibilidade sim desses investimentos também na rede privada, para complementar a rede pública. Não há problema nenhum, penso eu. Agora, olha só a mesa da Constituição Federal, ela busca o equilíbrio. Então, a rede pública, ela deve executar os serviços, as ações de serviços de saúde, mas dentro de um equilíbrio. Então, penso eu que forma complementar não é entregar tudo à rede privada, porque a Constituição busca o equilíbrio. A prestação do serviço pela rede pública de saúde, mas pode ser complementada pela rede privada. Então, a Constituição busca o equilíbrio. Eu acho que nós, na prática, não podemos desequilibrar. Doutor Jorge, mudando um pouquinho de assunto, mais falando desse mesmo assunto. Nós conseguimos, a justiça brasileira, a justiça internacional, conseguiu quebrar a patente do Viagra, mas não consegue quebrar a patente de remédios para Alzheimer, para remédios de alta complexidade. O que isso se dá, já que um é muito mais importante que o outro? É uma lei de comércio? É uma lei do mercado? A questão da patente dos remédios, ela já foi quebrada até na época do governo Fernando Henrique, tanto é que nós temos genéricos. Isso foi um avanço muito grande à população e serviu de exemplo mundial. Você colocou a questão do Viagra, mas essa experiência brasileira no passado, principalmente na questão da quebra das patentes, a bem do serviço público, de medicamentos, eu acho que foi aberto esse canal e essa via, ela deve ser explorada. Agora, com certeza, vai fazer o contraponto às grandes corporações, os interesses econômicos das grandes corporações que vão estar sempre presentes. Quando a gente fala de grandes corporações, a gente fala do interesse econômico. Eles também não deveriam ser parte interessada, já que mais saúde gera uma sociedade mais feliz, mais produtiva? Tem um cidadão aqui do estado do Espírito Santo, que trabalha em uma grande empresa, e ele anda o mundo todo prestando seus serviços. Então, ele diz para os grandes acionistas dessa grande empresa que todo negócio tem alguns componentes ambiental, político, social. Aí ele acrescentou espiritualidade, não é no sentido de religião, mas é aquele sentido de que eu devo buscar um equilíbrio. Então, quando eu tenho um lucro excessivo, eu estou infringindo esse princípio que ele denominou, não tinha outro nome, de espiritualidade. Então, fica aí. Eu tenho que fazer a coisa com equilíbrio. Então, as corporações têm também que pensar nisso, no processo evolutivo do planeta Terra. Senão, tudo vai descambar para a judicialização, que é um dos temas do nosso bate-papo aqui, a soberbando a justiça. Pelo que eu entendi aqui, pelo que esses duas feras do direito me disseram aqui, é preciso bom senso em todos os casos. É isso mesmo, doutor? Com certeza. Agora, a judicialização é o caminho e a gente deve buscar, a cultura nossa nos leva, nos compele a sempre optar pela briga, pela judicialização, pelo conflito. Quando, na verdade, existem outros meios hoje, meios alternativos de solução do conflito. Existe a arbitragem, existe a mediação. Então, eu acho que a gente deve pensar, buscar outros caminhos para resolver essas questões, não só a judicialização. Existem os juizados especiais, hoje, da Fazenda Pública, que também possibilita o cidadão, independentemente de advogado, buscar os seus direitos. Como é que eu faço? Bato lá na porta do juizado especial, estou com problema? Como é que é esse atendimento? Isso é rápido? Vai nas centrais dos juizados e o cidadão vai fazer a reclamação, oralmente. E aí vai ter uma pessoa para receber essa reclamação, vai deduzir a termo e o processo inicia. Mas, doutor Daz, a gente tem na cabeça, o cidadão comum tem a percepção de que a justiça é lenta, a justiça demora. E eu estou com... Volta ao assunto. Eu estou com um parente lá no Hospital São Lucas, passando mal. Não vai demorar demais para que esse atendimento chegue via justiça? Eu acho que a prática tem mostrado o seguinte. Como as ações dos serviços de saúde, públicos ou privados, são de relevância pública, e a única vez que a Constituição Federal fala formalmente que alguma coisa é de relevância pública, é quando se refere à saúde, né? O que a justiça brasileira tem feito? Ele tem colocado na prática, observado, essa relevância pública. Tanto que a gente percebe nas ações uma rapidez nas decisões. Eu entendi. Então, há um privilégio, né? Uma preferência. Uma preferência, perdão, para que o sujeito que esteja ingressando com uma ação de saúde tenha preferência em relação aos demais. Tanto que a gente vê liminares, antecipação de tutelas, né? E as próprias decisões de médio tramitando com uma relativa rapidez. A gente percebe isso em todo o Poder Judiciário brasileiro, né? Ou seja, é um pedido de liminar. É. Agora, nós, por exemplo, no Ministério Público, nós temos a chamada atribuição extrajudicial. Então, em cada município, nós temos a promotoria de justiça e dentro dela tem um promotor que tem atribuições na esfera da saúde pública, né? E a orientação é que se esgote a atribuição extrajudicial. Ou seja, fazendo contato com a autoridade sanitária local, né? Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, no sentido de esgotar a exaustão essa atribuição extrajudicial no sentido de resolver o problema daquele cidadão ou daquela comunidade em relação a essas necessidades de saúde. Em casos extremos, a gente utiliza o importante poder judiciário no sentido de obter aquela satisfação de um direito que está na Constituição Federal. Nós trabalhamos coletivamente. Mas também o promotor, na demanda individual, em relação à saúde, ele pode atuar, segundo o nosso pensamento. Doutor Jorge, mas a percepção que a gente tem é de que o cidadão tem buscado a imprensa, né? Vai à televisão, vai ao rádio, vai ao jornal pedir ajuda para que se consiga um leite, se consiga um medicamento. O caminho não é esse. O caminho é o diálogo. O caminho é o diálogo. Uma vez encerrado essa possibilidade de diálogo, isso vai se agravando e aí vai para o conflito. O conflito não se resolvendo, ele vai judicializar. E muitas vezes ele recorre à imprensa também para segurar esse direito. Então, eu acho que o cidadão brasileiro, ele deve continuar a fazer valer os seus direitos. Mas o senhor acha que isso banaliza? Ah, não vou ao posto de saúde, estou passando mal, não vou ao posto de saúde, porque não vou conseguir, está super lotado. Se eu precisar mesmo, eu faço um escândalo e vou à imprensa. Esse é o sentimento que as pessoas têm. Nós somos repórter, a gente busca aí, a gente faz matérias nesse sentido. E acaba percebendo isso, que o Estado, ele anda um tanto distante do cidadão e o cidadão busca se proteger como pode, judicializando ou buscando ajuda junto à imprensa. Voltando, essa questão do cidadão usar a imprensa é quando ele já não consegue a resposta, ele fica frágil, ele não consegue realizar. Então, ele já esgotou todos os meios. E aí vocês fazem um papel fundamental, porque de qualquer sorte, quando vocês divulgam essa dor do cidadão, os meios institucionais vão buscar uma solução para resolver aquele caso concreto. Mas isso não banaliza, doutor, uma questão tão importante que inclusive é a causa pétrea da Constituição? Eu acho que não. Primeiro, o rei e a rainha do Sistema Único de Saúde, para nós, é o cidadão e a cidadã. Então, ele tem que ser tratado como rei e como rainha. Então, ele tem que usar todos os meios que ele tiver às mãos para obter esse direito. Então, eu vejo isso com muita naturalidade. Agora, nós vemos isso da seguinte maneira. Toda demanda individual, ou toda essa demanda que passa, seja pelo Poder Judiciário, passa pela imprensa, ou da forma que for, constitui a ponta de um iceberg. Então, nós, o Ministério Público, nós temos que examinar qual é a demanda coletiva que tem atrás daquilo ali. Por exemplo, está faltando um medicamento. Provavelmente está faltando por um monte de gente. Então, nós atuamos dessa maneira. Então, eu acho que a imprensa faz um papel importantíssimo, é muito bom. E a gente tem que enfrentar isso de uma maneira muito natural. E atacar as causas. Por que isso está acontecendo? Ok. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria que o doutor Jorge Henrique Vale dos Santos fizesse suas considerações finais sobre esse tema tão importante que é a saúde. Bem, esse direito à saúde é um direito a ser construído, que vem sendo construído. O SUS é uma criança. E nós todos, como cidadãos brasileiros, nós vamos melhorando, buscando melhorar a questão tanto na área pública quanto na área privada. Mas na área privada, sempre de forma complementar. Esse direito universal e gratuito deve ser garantido a todo cidadão brasileiro. Ok. O programa Justiça nas Ruas está chegando ao fim. Nós conversamos com o doutor José Adalberto Dazi, procurador de Justiça, e também com o representante do Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo, doutor, juiz Jorge Henrique Vale dos Santos. Foram 30 minutos de uma discussão muito fértil sobre esse tema que é importante para mim, para eles que são da Justiça e para toda a sociedade, que é a saúde, seja ela pública ou privada. Porque sem saúde nós nem saímos da cama, nem nos movemos. É isso aí. TV Justiça, cidadania e transparência para você. TV Justiça, cidadania e transparência para você.